A Cia de Dança representará Cubatão no quadro Dança de Grupo do Faustão, dentro do programa do apresentador Fausto Silva. A campanha ganhará um prêmio e é possível votar acessando o site do G-Show. O evento acontece no domingo, dia 19, nos estúdios da Rede Globo. A Cia de Dança representará Cubatão no quadro Dança de Grupo do Faustão. O que é isso?